E na banca subi de patente Tô pegando o plantão sempre que o balu canta Glock de 30 no pente E no cruz aqualante corrente Segui ela é ponte mais forte E senta pra gente sempre sorridente Eu doido pra comer uma buceta de ferro Luan WS Copia não, Jaguara Ano esse, esse, sarra no ego Diz o ato, manda pra você Preste muita atenção E quando o bravo bater, a bala de vagabundo É que o moço tá que estão, né? Diz o ato, que comando Mararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Que toma baile e fuma crânia E na banca eu subi de patente Tô pegando o plantão sempre que o balô canta Blog de 30 no pente Não precisa com a lante correr A laranja eu sei que ela é parte mais mente E cê tá pra gente sempre sorridente Eu tô, eu tô com o meu Cê tá diferente Me chamam o zap num pote Toma cuidado que a diferença cobre Quanto o tabaco é liceia Anoense desista, anoense Tudo isso a ti manda pra você Preste muita atenção E quando o grave bateia Ela vai te vagabundo Se ela ver o fuzil ela pisca Se ela ver o B.O.T. ela pisca Se ela ver o Macar ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o ZW vai acabar contigo É uma vagabunda Uma vagabunda E eu a cada dia com o D.O.T. ela pisca É uma vagabunda E eu a cada dia com o D.O.T. ela pisca É uma vagabunda E eu a cada dia com o D.O.T. ela pisca Ó de sacanagem Eu vou botar do pá mamã Ó de sacanagem De quanto faz a punição? Desse jeitinho que eu sei que tu gosta Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Antes de que me deu o top, caralho, vinha tudo com essa Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Desenvolvendo o cachorro, tá descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ele está grudando a frente, eu vou te dar só empurradão Luan WS Tá louca de bitch, tô louca de head Tá louca de ice, pô louco de jack Mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece E quando eu tô crazy eu não sei o que acontece Corra bom que sobe, corra bom 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 Eita na vinha do bundão Eita na vinha do bundão Vai tacar, vai tacar, vai tacar, vai tacar Essa raba no chão Vai tacar, vai tacar Essa raba no chão Vai tacar, vai tacar Essa raba no chão No chão, no chão, no chão Que dança, dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Tá gravado? Ai que gostosinho isso é E aí Dieguinho, puta que pariu Tomar no cu, vou comer todas Foda-se Tem que ver uns bagulho assim mesmo Tá ligado? Ela pediu um forte abraço Eu tenho um forte pra dar sorte Depois pediu meu peru Quando viu o meu malote Tinha a loira e a morena Disputando quem me ganha Mas não baseado, gosto demais do que lasanha Depois mandei parar Não saia do empate Potei e passo pra todas Que eu tento comer o iate Vou tacar o peru nas duas Relaxa, relaxa Vem coladinho em mim no ritmo de encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, encaixa O ritmo de encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, 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 o ritmo do encaixa Tu é uma piranha, e quem canta os males espanta Luan WS Tu é uma piranha, e quem canta os males espanta Essa é praça nada, hein? Essa é praça nada, hein? Eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada O futuro a Deus pertence Vai, 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 vai Da buceta de frente, de lado, de costa Lalalalalalalala Luan E depois disso vai limpar o doutor Luan Vinga Viga, 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 v Obrigado.